Hello, oitavo ano. Tudo bem com vocês, galerinha? Maravilha, mais uma vez aí. Bem, pessoal, seguinte, na semana passada, na aula passada, nós tivemos um problema técnico aí. Ninguém do oitavo ano entrou em contato comigo, mas eu fui perceber depois com o pessoal do sexto e do sétimo. O que que acontece? Eu uso um programa chamado Tim Link para gravar essas aulas, né? E ele teve problemas na semana passada, tanto que vocês podem reparar que quando eu dou aula, eu não estou falando para a câmera, eu estou olhando no livro aqui. Por quê? Porque na minha cabeça, vocês também estão vendo o livro compartilhado na tela, mas o livro acabou ficando compartilhado bem num cantinho ali e eu não entendi o porquê. Tanto que vocês repararem, olha, eu uso o celular, eu fico conectado com um login no celular e com outro no laptop, para eu exatamente ver quando que eu compartilhei e aparece aqui no celular, que seria a segunda pessoa, como se tivesse um aluno na sala. E para mim, aparecia aqui, né, que vocês estavam vendo o livro. E eu dei aula normal e nada disso aconteceu, né? Então, vocês me perdoem aí, se alguém tiver alguma dúvida, né, pode me perguntar. Eu vou compartilhar aqui a tela novamente, né? Imagina o meu nervoso, né? Quatro aulas que eu fiz isso, né? Então, passei uma raiva tremenda. Agora aqui, para mim, já parece que está compartilhado, que vocês estão vendo aí a tela. Espero que dê certo. Eu vou assistir depois para verificar, beleza, galerinha? Valeu. Bem, mas na última aula, nós vimos essa paradinha aí do futuro, né, que é o futuro com o will, né? Então, só para recapitular, então, o will, ele não tem tradução, né, ele indica que está no futuro, ok? É só isso. E o won't? O won't é o will junto com o not, né, para negar, tá bom? Então, o will ou won't, né, é o futuro positivo, afirmativo e o negativo, tá bom? Para que serve esse will, esse futuro com o will, galerinha? Ele serve para a gente fazer previsões, que é o que está falando aqui, ó, né? Os predictions, ok? Tipo, ó, nós vimos lá na página 172, né? Ah, eu acho que daqui a 50 anos nós vamos dirigir carros com o ouvido a energia solar, né? Que não haverão professores, computadores serão professores, então a gente está fazendo previsões. Porém, o will, ele também pode dar uma outra ideia que está aqui, ó. Então, nós não usamos o will somente para fazer previsões, mas também usamos quando decidimos algo para o futuro, neste instante, algo que não estava em nossos planos, sabe assim? Eu vou tomar água, decidir agora, eu não planejei tomar uma água assim que a aula começasse. Então, quando você faz planejamento, tipo, olha, eu vou planejar as minhas férias de 2000, no nosso caso agora é 2025, né? Vou planejar as minhas férias de 2025, então eu vou guardar dinheiro, eu vou já comprar passagem, e se você está fazendo planos, então esse tipo de futuro você não faz com o will, você faz com o going to. O will é aquilo, sabe, de momento, né? Que você decide na hora, então, por exemplo, você vê alguém carregando um monte de sacolas pesadas, quando você fala, ah, eu vou ajudar. Então, é exatamente esse é o will. I will help, ok? Eu vou ajudar, tudo bem? Então, é uma decisão, né, para um futuro próximo, e que é tomada nesse instante, tá bom? Tipo, ah, vou para casa agora, desligo tudo aqui e vou para casa, certo? Não planejei, tá bom? Então, tem essas duas possibilidades de uso do will, tá? Então, nesse sentido, eu gostaria de ir com vocês na página 174, porque na página 174 nós temos aqui, ó, vamos praticar, olhe este outro diálogo, porque o diálogo anterior precisava do áudio, nós pulamos ele na aula passada, né? E aí está perguntando que linhas que está grifada aí, são predictions, são previsões, e que linhas, né, quais delas que estão grifadas, é uma decisão imediata, para escrever o P de previsão e o D de decisão, ok? Prediction e Decision, fechou? Bem, então vamos lá, começa aqui com o Jack, e o Jack fala assim, ó, The weather forecast says it will rain on Sunday. Ok, então a previsão do tempo, a weather forecast, a MAJU, diz que vai chover no domingo. Então, assim, a gente decide que vai chover? Claro que não, isso é uma previsão, né, vai chover. Portanto, aqui é uma previsão, coloca o P, tá ok? Bem, vamos agora aqui, ó, ah, que pena, eu queria fazer um piquenique no lago, Ah, que chato, too bad. Ah, ok, então, agora vamos aqui. I will invite some friends, eu vou convidar alguns amigos, and we will have some popcorn and film. E a gente vai, né, a gente vai comer pipoca e assistir filme. Isso é uma previsão? Não, isso é uma decisão que foi tomada agora, exatamente porque falou que vai chover no domingo, prevê a chuva no domingo, não dá para fazer piquenique, né, na beira do lago. Portanto, você toma uma decisão agora para algo no futuro. E aí o Jack diz assim, good idea, que boa ideia, I will bring the popcorn. Eu vou trazer a pipoca. Tá aí, decidiu agora, não é verdade? Ele não planejou, decidiu agora que no dia do evento, aí no domingo, a pipoca é por conta dele, então não é uma previsão, mas é uma decisão. Letra B, é um outro diálogo. Então, ah não, aí o pai diz, né, o filho e o pai. What happened? O que aconteceu? The jar of honey, I've just broken it. Então, quer dizer, o pote de mel, eu acabei de quebrar. Mom will be mad. Mom will be mad. Mad é bravo, estressado, zangado. Então, a mamãe vai ficar bravo. Isso é uma decisão, você decide pela sua mãe para ficar bravo? Claro que não. Isso é uma previsão. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Então, will be mad, previsão. E aí o pai diz assim, come on, como que é isso? I will help you clean. Eu vou te ajudar a limpar. Aqui já não é uma previsão, aqui já é uma decisão. Portanto, letra D. E o filho agradece com, thank that. Terceiro diabo. O garçom, a Lori e o Bob. Então, o garçom pergunta, what would you like to eat? Que você gostaria de comer? Let me see. I can't decide. Deixa eu ver, eu não consigo decidir. Oh, I'll have the lamb. Então, se ela não conseguia decidir, daqui a pouco ela vai, ah, eu vou comer o cordeiro. Lamb. Então, decidiu agora, decisão, não é previsão do que vai comer, né? E aí o Bob diz assim, this is this restaurant's specialty, né? Então, é a especialidade do restaurante. So, it will be good. Então, vai ser bom, vai ser gostoso. Aí ele não tem certeza, é uma previsão. Porque não é ele que vai cozinhar, ele não pode decidir também isso daí, não é verdade? E aí, por último, a Lori diz, e eu também quero, né? And I also have a glass of juice, please. E também eu quero um copo de suco, por favor. Decisão e não previsão. Decision. Bem, vocês puderam ver aí que o will, ele serve tanto para previsão quanto para decisão. Não serve para planejamento. Quando você pensou antes para fazer no futuro. Aí não serve, tá ok? Aí nós vimos já essa parte onde você faz perguntas com o will, né? É só inverter, né? Aqui, ó. Will Peter go home after school? Então, quando é pergunta é só fazer igual você faz com o verbo to be. Is he, are you, né? Sem nenhuma novidade. Bem, na página 175 é o exercício que vocês fizeram pelo Google Forms. Vocês me mandaram. Eu não tive tempo para corrigir ainda, mas assim que possível eu vou corrigir, tá bom? Que isso aí também é para o segundo bimestre. Então, não tem desespero para corrigir. E agora nós vamos na página 176. Onde nós temos as atividades. Então, vamos lá, galerinha. Página 176. Bem. Nós temos alguns verbos aí, né? O verbo be, que é o verbo ser ou estar. Mas também pode ser ficar, no caso de be happy, be mad, né? Então, pode ser o estar ou ficar. Tem o make, que é o fazer. Vamos anotar, vai. Ser ou estar ou ficar. Tudo isso é o verbo to be. Eu vou até colocar ele separado assim, certo? Então, tracinho, o verbo make, que é o fazer, criar. Depois eu tenho pass, que é passar. Eu tenho travel, viajar. Eu tenho o win. É o verbo ganhar, certo? E aqui eu tenho nada que se perdeu, que eu vou apagar. Oh, oh. É. Apaguei tudo, galera. Acho que deu tempo para vocês anotarem. Como vocês podem voltar o vídeo, vocês conseguem anotar, não é verdade? Então, ó. Use os verbos na caixinha abaixo e escreva sentenças no futuro usando o will para completar o texto. Caraca, eu fiquei desconcertado agora. Agora, escrevi, apaguei, tudo o negócio. Acho que a minha cara não deve ter ficado muito legal agora. Minha cara de tipo, ups. Bem, então nós vamos usar esses verbos aqui junto com o will para completar o texto. Tá bom? Então, ó. Vamos lá. I think my year. Eu acho que o meu ano, amazing, incrível. Então, o meu ano, fazer incrível, passar incrível, viajar incrível, ganhar incrível ou ser incrível? Ser incrível. E aí, com que pôr no futuro? Will be amazing. Então, eu acho que o meu ano vai ser incrível. Eu, all my exams, todos os meus exames ou todos os meus testes ou todas as minhas provas. Passar, né? Então, I will pass all my exams. Ok? All my exams. And, e, eu, new friends, novos amigos. E eu vou ganhar, vou fazer, né? Vocês viram que eu errei aqui, ó. Will. O que que eu will? I will make new friends. Eu vou fazer novos amigos. Agora sim, ó. My team, Palmeiras, the championship, o campeonato. Então, vai ganhar. Eu, win. Se tiver campeonato esse ano, né? My team will win the championship. Vai ganhar o campeonato. E eu, somewhere over the rainbow. Em algum lugar, realmente, muito legal nas férias. Então, viajar. Will. Travel. Ok? Aí, zeramos. Vamos no exercício número 2, agora. Né? Agora, imagine a very dark and bad future weekend, né? Um final de semana weekend, bad. Muito ruim e escuro, né? De ruim, de ruim mesmo. Complete com os verbos em parênteses. Então, aqui no 2, o verbo já está em parênteses aqui, galera. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado aí é... Por quê? Porque se a coisa está ruim, não vai ser positivo, né? Então, por exemplo, ó. It will be good. Vai ser bom? No ano de semana, será muito ruim. Ele vai ser bom? Ele não pode ser bom, né? Se ele já vai ser ruim... Então, aqui você tem que usar a negativa. Então, todo esse exercício aí, nós vamos ter que usar a negativa. O futuro negativo. Ok? Vamos lá. Vamos para a próxima. Por quê? Porque eu... Se ver meus amigos... Eu vou ver meus amigos. Eu não vou ver. I won't see my friends. O que mais? Aqui, ó. Get any messages. Receber mensagens. Não vai receber mensagens. Won't get any messages. E por quê? Porque o cell phone dele, o celular dele... Work. Funcionar. Trabalhar. No caso aí, funcionar. Não vai funcionar. Won't work. Ok? Vamos mais. Go to the mall or to the cinema. Ir ao shopping ou ao cinema. Não vai. Won't go to the mall or the cinema. Por quê? I have no money. Não tem nada de... Dinheiro. Alright? Vamos continuar. Ah, eu esqueci de pôr o espaço ali, né? Agora eu vou colocar e vou lá pra frente. Não tenho dinheiro. E eu? Play video game. Se vai ser ruim, então você vai jogar video game? Claro que não. Won't play video games. Porque eu tenho que estudar para um teste na segunda-feira. I have to study for a test on Monday. Então, nesse número 1, exemplos na afirmativa. Nesse número 2, exemplos na negativa. Sempre lembrando que vocês podem voltar a qualquer momento para assistir essa parte ou o vídeo inteiro novamente, né? E não esquece de dar aquela curtida lá ou então dar aquele like ou se inscrever no canal do Teacher Fernando. Bem, responda as questões com respostas curtas, ok? Respostas curtas. Tipo, se for pra mim, yes, I will. Se for na negativa, no, I won't. Então, vamos lá. E will you have problems? Então, repara que embaixo vocês vão ter que fazer isso. Quando tem uma pergunta, o will tem que inverter com a pessoa. Will you? Então, você vai ter problemas com os seus amigos amanhã? Ah, sim. Yes. I will. Quem quiser responder não. No. I won't. Vamos lá. Letra B. Will the class, a aula vai end, terminar em breve? Yes. A aula tem que ser each, né? Porque não é pessoa. Yes, it will. Agora, não. No. It won't. Se for na negativa. Ok, meus amigos. Continuando. Will your English teacher, o seu professor de inglês, vai be with you? Estar com você amanhã? Então, vamos colocar as duas possibilidades de novo. Yes, he will, porque agora está falando do professor, sou eu, ele. E se for na negativa, no, it won't. Vamos na próxima. Will it rain next Saturday? Vai chover no próximo sábado? Previsão, yes, it will, porque é it, porque é o tempo, não é a pessoa. Ou na negativa, no, it won't. Will you be happy in the future? Você vai ser feliz no futuro? Yes, I will, in the name of Jesus. No. I won't. Não, eu não vou. Está amarrado. Will you be here next Sunday? Você vai estar aqui no próximo domingo? Se for sim, yes, I will. Se for não, no, I won't. Não, eu não vou estar. Maravilha? Então, o último exercício que nós faremos por hoje. Faça perguntas usando as frases em parênteses e as question words, certo? Então, olha o exemplo. The weather, que é o clima, e o be like. Então, o what, o will, porque é uma pergunta, the weather, que está aqui, be like, certo? Então, o when, tem que fazer uma pergunta com o when. Que tenha o he, o come e o tomorrow. Só isso, né? Ah, não, o tomorrow não faz parte da pergunta, né? O tomorrow é uma resposta. Então, só o he e o come. Então, vamos lá. O when, aí como é o he, e é uma pergunta que eu tenho que inverter, então o will vem primeiro, he, come, certo? Se vocês quiserem saber o significado e a pronúncia, ó. O when will he come, vocês podem anotar aqui do lado, ó. Quando ele vai vir. Vir, e aí a resposta, tomorrow, amanhã, anote aqui. Vamos na próxima. Mother e bye. Então, what will... A mother, né? Ou the mother, ou my mother. Vou colocar my, né? Bye. Então, what will my mother buy for my birthday? A book. O que a minha mãe vai comprar para o meu aniversário. Um livro. Vamos na próxima. Where will they live? Certo? Where will they live? Onde eles vão morar? Resposta. Em Salvador. Na página 177, nós temos mais dois ainda. Acompanha aí, então. Vamos lá. Will you, né? Então, how will you travel? How will you travel? Como você vai viajar? Está ali a resposta. By car. De carro. A próxima. It. Então, will it cost? How much will it cost? How much will it cost? About 15 reais. Então, quanto vai custar? Maravilha, galera? Tranquilinho? Então, vocês vão fazer o exercício 5 e o exercício 6 sozinhos, tá? Por quê? Porque são exercícios que são pessoais. Então, deixa eu só explicar para vocês, ó. Faça algumas previsões sobre o futuro usando o will ou won't. E use as sentenças da caixinha aqui, do box. Então, por exemplo, eu study more English. Estudar mais inglês. Então, você vai fazer uma previsão. Dizer que você... Ah, eu vou estudar mais inglês ou eu não vou estudar mais inglês. E aí você vai anexar a essas expressõezinhas aqui, ó. Se quiser anotar aqui do lado, ó. Anota aí, ó. I think. Eu acho. Ou eu penso. Anota aí. Letra B. I hope. Eu espero. Letra C. I'm sure. Eu tenho certeza que. Letra D. I promise. Eu prometo. Letra E. I'm not sure. Eu não tenho certeza que. Maybe e perhaps. Os dois significam talvez. O maybe é mais americano e o perhaps é mais britânico. Que é uma palavra bonita de pronunciar, né, ó. Perhaps. Olha só que sexo. Perhaps. Uau. Vamos lá. Então agora vocês vão escolher qualquer frase aqui de cima. Do my homework. Be hot next weekend. See my friends tomorrow. Have children in the future. Go to another planet. Have a birthday party. Rain on Sunday. Certo? Então, traduzam as frases aqui, certo? Para depois você não ir ali e falar assim. Eu acho que eu vou mudar de time. Eu acho que eu vou colocar silicone. Cuidado. Traduz primeiro para você não falar que você vai fazer alguma coisa ali. Certo? Entende as frases para depois completar ali. E o exercício seis tem um cartãozinho aqui, né, uma tirinha, onde você precisa responder esta pergunta, tá bom? E aí não tem problema de responder em português, tá? Então, esse exercício de cima, ele é totalmente pessoal, ok? Esse exercício aqui de baixo, não. Esse exercício de baixo, na nossa aula da semana que vem, eu começo a nossa aula corrigindo esse daqui com vocês, tá? E aí, galera, é óbvio que depois disso, vem aí a parte de homework. Então, todos os exercícios da página 178 e 179, vocês já podem fazer sozinhos. Qualquer coisa é só me perguntar, tá bom? E aí, na semana que vem, eu só corrijo esse exercício aqui com vocês e já começa a unidade nova, que é a unidade número dois, né? Unidade número dois, deixa eu achar, deixa eu achar, deixa eu achar. Que está na página 180, ó. Weather in the future. A gente vai continuar falando do futuro, certo? Mas isso vai ficar para a semana que vem, meus queridinhos. Então, por hoje é isso daí. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Parei. Vocês me veem. Pessoal, é isso por hoje. Obrigado. Mais uma semana que nós conseguimos, né, superar. So, kisses, hugs. Bye, bye.